Música Pessoal, a nossa equipe de reportagem da TV Cidade está aqui no bairro residencial Terra do Sol. As informações é que seis homens armados acabaram adentrando aqui uma residência e levando vários pertences do proprietário. Inclusive, uma moto Titã 125 com preta e um televisor de 43 polegadas. Além de uma caixa de som, foram levados aí por esses criminosos. Nós estamos justamente na rua onde aconteceu aqui o assalto e teria acontecido nessa residência, residência 17, aqui do bairro residencial Terra do Sol, na quadra 38. Você vê aqui a rua, né? Nós estamos aqui, ó. As informações que os criminosos, pessoal, eles, depois de passar aproximadamente dez minutos dentro da residência, eles fugiram sentido aqui a estrada da Bela Vista. Até o exato momento, nós não tivemos aí nenhuma informação com a polícia a respeito de para onde teriam seguido esses criminosos que teriam aí praticado este assalto. É, apareceram aí seis bandidos, né? Aí levaram minha moto, levaram a televisão, levaram meu celular. Aí eu estou pedindo a compreensão da galera aí, ver se encontro ela, né? Que ela é meu meio de trabalho, eu trabalho com ela. Ela é meus pés e minha mão, né? Como é que é a sua moto? É uma Titã 125, NHP 7663. Ela é a única que tem a placa de porção de pedra. Ela não vai muito longe, não. Ela não está tão boa assim. Ela não está com muita gasolina. É, quem vê e puder divulgar para mim, falar com alguém, repórter, que a gente vai estar nessa esperança de encontrar ela ainda. Além da moto, levaram também uma caixa de som e um televisor, né? De 43 polegadas. Isso, levaram um somzinho, que eu não prestava mesmo também para nada. E a televisão... O telefone é tanto que a gente está preocupado, que a gente pode conquistar de novo, né? O negócio é a moto, que a gente é o meio de trabalho. Pode falar, fazer um apelo aí para as pessoas que estão acompanhando a gente nesse momento aqui na TV Cidade. Não, eu estou naquela que encontrar, ver ela jogada em algum lugar, dar o recado, né? E vai ser muito gratificante para mim receber minha moto de volta. Seria bom, né? É, seria bom. Foi seis pessoas, foi, Bruno? Foi, seis, seis. Seis caras. Já chegaram armados? Foi, botaram arma e fui entregando logo também, né? Porque a vida da gente é em primeiro lugar. É, mas é importante. Pegaram, já levaram, seguiram. Tu acha que eles vieram a pé, de bicicleta, de carro? A gente ainda está vendo isso. A gente não está conseguindo... Ainda vamos procurar para ver se for, de moto, de carro. A gente não sabe ainda. E no bairro residencial Terra do Sol, costuma ter esse tipo de assalto? Não, até assim, eu fiquei admirado, porque era muito cedo, rapaz, era oito e meia. Então, oito e meia não, eram os oito e cinquenta, mas era muito cedo, assistindo o jogo. Aí, aconteceu isso comigo, né? Como é que tu vê essa situação toda aí? Perdeu a moto, que precisa para trabalhar, uma pessoa humilde? É, eu preciso dela, né? Graças a Deus que vieram os repórteres, que vieram para me ajudar também, divulgando, também ajuda. E a polícia também veio. É a esperança que receber de volta, né? Que a polícia consiga aí recuperar essa moto. É, eu consigo encontrar a minha moto de volta. E alguém que estiver acompanhando a gente, se vê essa moto, alguém chegando em casa com essa moto, também acionar a polícia. É, verdade. A esperança é a pessoa divulgar alguma coisa aí, que encontrou, rezar agora, né? Importante também a vida, né? A vida, a vida é em primeiro lugar. Passei por isso, não é uma coisa boa, não. Eles chegaram a te ameaçar de moto? Não, chegaram, é normal. O meio do crime é isso, né? Chegar, intimidou mesmo. Só que eu fui logo entregando, também não botei dificuldade. Igual vocês podem levar o que vocês quiserem. Deixando eu vivo, estava bom demais. Após o assalto, a informação de populares e também das vítimas é que os criminosos seguiram nessa direção. As informações também é que mais cedo, alguns dos criminosos foram vistos aqui nessa área. Eles estavam falando que alguns dos criminosos estavam aqui, pessoal. Você vê aqui, bem em frente à casa, onde aconteceu o assalto, tem aqui esse início de construção, né? Então, os criminosos, normalmente, aproveitam aqui, ó. Vem cá, Eric, mostra aqui, ó. Por trás da parede, né? Dá para se esconder aqui nesse local. Algumas plantas aqui, é tipo um terreno baldio. E eles aproveitaram aqui, ó, para daqui observar até o exato momento deles poder sair aqui, ó. E já ir até a residência e praticar o assalto. As informações também que no momento depois do assalto, um veículo estava aqui estacionado. As pessoas viram esse veículo, mas não desconfiaram de nada. E era os criminosos já planejando o momento exato para poder invadir a residência e cometer aí este assalto. Eles acabaram levando um televisor 43 polegadas, uma caixa de som e uma moto Titã 125 com preta. Isso, exatamente, né? Pararam em frente à residência seis homens armados. Estavam em um veículo preto. A vítima não soube precisar, característica do veículo, além da cor, marca, modelo, isso aí não foi descrito para a guarnição. A guarnição manteve o contato com a vítima também. Ela ainda nos informou que um dos indivíduos teria uma tatuagem com o nome de Deus no pescoço, da cor negra, certo? A polícia já fez ronda nas mediações, onde a vítima nos relatou que essa pessoa poderia morar, mas até o momento a gente ainda não conseguiu nenhuma prova, né? Algo que levasse até esse indivíduo, certo? A gente continua em operações, não somente aqui na cidade de Bacabal, mas na área do CPA. Vale ressaltar que o COSAR é uma tropa que atua tanto na cidade de Bacabal como na área do CPA e outras áreas, né? Fora aqui do CPA I1. As operações irão continuar até segunda-feira, certo? Onde os alunos que fizeram o estágio do COSAR estão em fase de preparação, colocando em prática todo o conhecimento adquirido durante esse estágio aí que durou cerca de 20 dias. Ainda com relação ao assalto, o que chamou a atenção é que os criminosos teriam levado lá só os pertences da residência, né? Isso, exatamente, né? Uma situação bem atípica, certo? Levou só os pertences e ele também não soube nos informar, né? É o motivo disso ter acontecido. Segundo ele, ele conhece esses indivíduos, né? Mas que não tem muito contato com eles. Assim, a gente observou algumas controvérsias, né? Nas palavras da própria vítima, certo? Mas aí a gente está tentando entender melhor esse caso, certo? Essas informações vão ser todas relatadas mediante um boletim de ocorrência e repassado ao delegado de polícia civil para dar continuidade às ações que foram iniciadas aqui na noite de hoje. E as operações continuam aqui na cidade de Bacabal, né, Major? Com certeza, como eu já frisei, né? É uma fase de experimento, é o estágio dos alunos que concluíram essa etapa aí do COSAR. Em breve, esses policiais que estão nessa operação irão compor as fileiras da tropa COSARiana no intuito de fortalecer ainda mais, né? Essa unidade, né? Fortalecer a fim de que a mesma continue prestando um trabalho de qualidade à sociedade maranhense. Obrigado. Obrigado. Obrigado.